As micro-aventuras de Tito e Luda, aqui no Discovery Kids. Aqui no Discovery Kids. Wings Club, nova série, estreia domingo às 3h40 da tarde, aqui no Discovery Kids. Que sucede? Estamos a punto de hacer historia en la moda. Frutillita, aventuras en Tutti Frutti, en unos minutos, aqui en Discovery Kids. Jorge el Curioso, en unos minutos, aqui en Discovery Kids.